Olá meus amigos do YouTube, eu me liguei a Valerzi e estamos aqui para mais um vídeo de vlog, sim, de vlog e eu não fiz vídeo, não fiz vídeo nos dois últimos dias, não fiz porque muito atarefado e eu não queria aparecer com, ou mais esquece, já repararam que eu cortei o cabelo? Está o cabelo cortado, não é? Bem, eu aqui, bem, uns amigos meus pediram para eu, não, um amigo, não, é bem, não sei como é que é explicar esta história, Então, eu estava na escola, não é? Na aula de cidadania. Sim, ainda tenho cidadania, não é preciso estarem a criticar. Ah, 10 e o quê? Ainda tens cidadania? O quê? Mas em quem é que tu estás? Estou no 8º. Só para vos perguntar. Só para vos dizer que eu estou no 8º. Por isso, eu não queria ir no YouTube. Então, hoje, na aula de cidadania, estávamos a conversar com os meus amigos e perguntaram se eu consigo arranjar um telefone de graça. Eu disse que sim. Eu disse que sim. Então, eu estava a conversar com os amigos meus e isso. Então, eles me perguntaram. Ah, então, se consegues um iPhone de graça, então podes me dar? Então, qual é que foi o telefone que eles me disseram? iPhone 7. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Lear mode. Então, eu vou explicar como vocês conseguem um iPhone de graça. Um iPhone de 7. De graça. Então, abrem o... Vão ao site www.apple.com Vai estar aí na descrição. Aí, na descrição. Então, vão aí. Vão, cliquem. Vai aparecer logo. This is 7. Quer dizer que é o iPhone 7. Então, não cliquem em comprar. Cliquem em ler mais. Então, aqui, em ler mais, vão dando refresh. Espera. Espera. Ou então não. Espera. 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 Deixa-me ver se está para dar aqui outra cena. Espera. Antes disso, deixa-me ver aqui uma coisa que eu preciso de ver aqui. Isso. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, isto aqui deve estar aqui um sossego, porque eu estou aqui a ver o que eu devo fazer antes disso, porque eu acho que eu devo dizer, não, agora o que eu estou dizendo não é para vocês irem, porque eu estou aqui a ver, o que é, não está aqui Portugal, está na REC, espere aí, espere aí, espere aí, Ok, 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 ok.. Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Então, agora sim, vou explicar como vocês vão conseguir um iPhone 7. Qualquer um deles, então, vão ao site que vai estar na descrição e cliquem em saber mais, não cliquem em comparar, não. Agora, o que vocês vão fazer é dar refresh na página. Deixa-me só trocar de mão. Dar refresh na página. Não, mas acho que é outra maneira. Acho que é outra maneira. É a primeira vez que eu estou a fazer isto. Por isso, é a primeira vez que eu estou a fazer isto no iPhone 7, sim. Sim, no iPhone 7. Não, então não vão saber mais. Vão em comprar. Sim, em comprar. Aí, em comprar. Espera, isto ainda está a renderizar, não é? Então, vão em comprar. E vamos aparecer o iPhone 7. O iPhone 7 Plus. Então, eu vou clicar aqui um alcalhas, mas pode ser um qualquer. Eu vou clicar aqui no iPhone 7, pronto. Por exemplo. Então, aqui, para onde vai ser encomendado, só vai dar no Sprint e na Verizon. Na Verizon dá e no Sprint dá. Na AT&T e na T-Mobile não dá. Eu vou lhes mostrar que não dá. Eu vou vir aqui. Eu vou virar aqui a câmera. Vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui. Eu, como gosto de Gold, meto Gold. Eu vou clicar aqui no Sprint. E vou clicar aqui no Sprint e pinta-feira, eu vou clicar aqui no Sprint. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, na capacidade, pode ser um qualquer, mas eu recomendo em pôr 32 GB. Eu recomendo. E como vê aqui, na ATM, está aqui, aqui está a dizer o preço. Então, nós queremos grátis. Então, não vai ser esse. Por isso, na ATIT, não dá. E na T-Mobile também acontece a mesma coisa, então não dá. E na Sprint? Na Sprint, eu vou mostrar aqui. Eu pus Sprint aqui. Vou pôr aqui a capacidade 32 GB. A mim, está aqui a 199 GB, mas porque eu ainda não, eu já fiz a encomenda de um telomóvel, não foi o iPhone 7. Por isso, ele ainda não chegou. E por isso, ainda não está a zero. Por isso, não é. Também vou-vos a mostrar aqui, no Virgin. Na Virgin. Old. Capacidade qualquer um. E também acontece a mesma coisa. Por isso, nestes dois, acontece. Por isso, aí tem. Espero que vocês gostem do iPhone 7 ou iPhone 7 Plus. Mas vai estar ali, aí, o link do site, aí na descrição. Por isso, também não é só isto. Tem calma, que não é só isto. A conversa também. Ai, 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 ai. Também. Isto aqui também. Ah, o que é que eu estava a dizer? Então, eu tenho 5 encomendas para fazer. 5 encomendas. 5 encomendas. Por isso, tenho 5 encomendas para fazer, para fazer, 5 encomendas para fazer. Essa é a minha imagem do iPhone 7. Por isso, vai ser complicado. Vai. É mesmo ser complicado. Ver água. Percebe tanto. E vai desaparecer assim Desculpe, não, Silvio, isso dá bocado Mas eu, às vezes, sou assim Fico silencioso Sem falar, por isso Sou assim Então vai-vos aparecer aqui Aqui por 0€ E vocês cliquem aqui neste Depois vão Aqui em continue Em continuar E vai-vos Aparecer isto Isto aqui Que é do Do número Pode ser, tipo, a conta Da Apple, se vocês tiverem E depois o PIN Vai entrar o número de telefone Depois o PIN E é só isto Então como eu não puxo Apareceu-me aquilo Por isso Ah sim, por isso Mas mesmo assim Espero que vocês aproveitem do Do iPhone Qualquer iPhone Que vocês quiserem Por isso Espero bem que vocês Gostem Nem Por isso Ah, pois Ah, pois Tchau 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 Eu acho que esta técnica no iPhone 7 acho que não dá eu acho que não dá não sei porquê mas acho que não dá não sei mas eu vou ver aqui no iPhone 7 Plus acho que não dá eu acho que não dá Não, eu acho que não dá mesmo. Eu acho que não. Eu acho que já não dá. Eu acho que não dá, porque a capacidade devia estar 2. Por isso aqui no iPhone 7 não dá. Em vez de estar 2 está 1. Quer dizer que não dá. Por isso no SE dá. No iPhone 6. Deixa-me ver no iPhone 6 se dá ou não. Não sei, não sei, não sei. Estou aqui a ver soluções como é que é de ter o 5 iPhones 7, mas... Mas ok. Eu vou mesmo-lo com o Playz. No iPhone 6 também não. Não é iPhone 6 também não. Não é iPhone 6 também não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Desculpa pelo silêncio, mas... Eu fico sempre assim... Eu vou tentar falar mais nos vlogs, porque não vou ter que estar sempre a fazer... Porque faço muitas pausas, não sei porque, mas faço muitas pausas e depois não digo nada... Depois é uma chatice... E depois vocês metem lá na descrição e dizem... Tu ficas muito calado e isso... Ora, eu não tenho pena. Sou assim... Quando estou concentrada a fazer uma coisa... É... É... Fico muito... Fico calado... Fico... Fico calado... Sou assim... Mas... É... We know-se... Por isso... Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima... Tô... 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 Tô...